boa noite pessoal boa noite pessoal estamos aqui hoje para gravar segunda parte do tour pelo nosso condomínio isso aí fiquem aí até o final do vídeo porque hoje nós vamos mostrar a parte mais legal do condomínio que a área de lazer que é muito bonita por final então vejam até o final do vídeo muita coisa legal tem piscina tem brinquedoteca tem área de lazer tem academia acho que não agora a gente finaliza finalmente esse vídeo galera fiquem aí então até o final e vejam como é o nosso condomínio então pessoal aqui temos mais uma área de convívio e do pessoal do condomínio aqui tem uma área externa e tem um pergolado ó é muito bonito aqui tem bancos os bancos para o pessoal sentar e fica na área externa um ambiente muito gostoso de sentar aqui o pessoal adora ficar sentado ali tem mais bancos aqui tem um chafariz hoje tá desligado ó tem um chafariz externo aqui então o pessoal senta aqui com os cachorrinhos fica aqui bem agradável e a noite é bem iluminado ó no verão quando tá calor o pessoal senta aqui aproveita muito essa área externa do condomínio é mais um ambiente importante aqui para tá então aproveitando muito show vale a pena pessoal condomínio muito bem estruturado aqui tá de parabéns muito show chegamos aqui na brinquedoteca olha só que espaço legal pessoal aqui aqui entrando temos o ar-condicionado né temos sofás e temos um quadro negro vou fazer uma volta completa aqui para vocês aqui tem as regras da brinquedoteca o horário de funcionamento até as 10 da horas da noite as crianças até 12 anos tem wi-fi aqui mais um ar-condicionado esse espaço aqui é muito utilizado pelas crianças pessoal sempre todos os dias tem gente aqui aí eu tive que vim até filmar agora à noite porque durante o dia a criançada toma conta que muita gente usando aqui tem espelhos ó então brinquedos bastante brinquedos ó e tem uma televisão tem dvd ali para passar vídeo para as crianças ali os aparelhos da internet olha que legal esse espaço muito legal pessoal aqui a criançada faz a festa olha quantos brinquedos muito bom e aqui esqueceram até a janela aberta vou fechar a janela e deixando a janela então e aqui tem um pula-pula e pula-pula para criançada pula-pula ali brinquedos aqui temos o banheiro então se precisar ir no banheiro não precisa sair daqui legal espelho tem um lavabo né tem um trocador para as crianças de fralda e aqui desse lado ainda temos uma piscina de bolinha olha só que legal decoração temos ventilador e aqui já temos a porta de saída então espaço muito legal aqui a criançada realmente utiliza muito e às vezes vem as babás né que cuidam aí das crianças no condomínio trazem as crianças para cá passam tardes aqui brincando as babás com as crianças então é um espaço muito legal quem tem criança aqui no Rossi aproveita toda uma estrutura né um ar-condicionado quando tá calor liga o ar-condicionado fica numa boa aqui dentro tem aqui para higienizar as mãos ó um álcool gel então não quer ligar o ar-condicionado que ligar só o ventilador liga o ventilador ali ó até as 22 horas pode ser utilizado muito show vale a pena tá aqui mais um espaço do condomínio brinquedoteca muito show galera então pessoal aqui chegamos no salão de jogos né melhor sala de jogos vou filmar aqui para vocês olharem aqui ó tá um pouco escuro porque tá à noite já nós temos aqui computadores ó mesas então pessoal pode acessar a internet pode agulizada utiliza aqui até para estudos hoje ainda eu vi alguns meninos aqui estudando tem um local para sentar tem internet pode utilizar os computadores aqui nós temos umas mesas de jogos que ping pong ali o famoso fla flu também o pessoal pode estar jogando aqui tem um quadro negro para a criançada desenhar pode desenhar brincar brincar de antigamente de jogos de forca alguma coisa mais criativa ó bem grande salão de jogos aqui fica no térreo né próximo ao portão de entrada e aqui embaixo tá a piscina ó que legal abrir para vocês verem lá embaixo tá a piscina fica bonita de cima ó e ali o outro bloco então toda a área da piscina lá embaixo bem legal a vista aqui toda a mata na volta ali a gente já mostrou lá piscina infantil ó muito legal muito bom pessoal aqui dá para se divertir um pouquinho ó pessoal aqui nós temos um salão de festa infantis aqui para mostrar aqui para vocês é bem grande o salão ó vários lugares tem toda uma infra tem televisão tem cozinha tem uma mesa ali para preparar os alimentos aqui é uma mesa para o pessoal sentar e aí saindo daqui a gente vai passar pela academia nós temos academia academia já teve vários vídeos que a gente mostrou academia completa para vocês tem bastante aparelhos esteira tem ar condicionado ventiladores então quem quiser ver academia olha aí no canal os vídeos dos treinos da Luciana que vai ter bastante conteúdo e saindo daqui a gente vai entrar na área da piscina a área da piscina aqui tem uma proteção para as crianças ó não cair na piscina aqui tem mesas, espreguiçadeiras a piscina é bem grande essa aqui é a piscina adulto né ela é bem profunda aqui tem um acesso para piscina dá para ficar tomando um solzinho aqui tem mais cadeiras, mesas, guarda sol é bem grande a área da piscina aqui dá para ver bem, tem uma dimensão piscina adulto né agora eu vou mostrar para vocês a piscina infantil fica aqui ao lado hoje o pessoal está cortando grama aqui por volta do condomínio está dando um barulho olha aqui a piscina infantil bem rasinha para a criançada brincar não é muito utilizado porque as crianças gostam de brincar na grande né mas o ideal seria aqui mas o ideal seria aqui pessoal continuando então a filmagem do nosso condomínio quero mostrar para vocês que aqui em volta né do condomínio tem uma área da piscina é uma área verde muito grande acho que eu já tinha falado no primeiro vídeo então tem um espaço muito bom aqui para lazer esse gramado o pessoal senta faz piquenique o pessoal aproveita bastante né essa área para passear com os cachorros e aqui então tem essa volta toda nós chegamos numa área que é uma área de churrasqueira a gente chama de quiosque aqui aí a gente pode estar reservando isso através do aplicativo do condomínio né e essa churrasqueira que além de churrasqueira tem um forno vou mostrar para vocês temos aqui a churrasqueira né bem grande ó bem boa temos a pia aqui para preparar o churrasco e aqui a gente tem um forno aí dá para estar utilizando também esse forno geladeira aqui tem as mesas tem bastante lugares ó várias mesas bancos ali também então é uma é uma área que dá para estar utilizando com a família aqui temos um banheiro vou mostrar o banheiro para vocês um lavabo e aqui ainda tem uma quadra de futebol dá para jogar basquete também ó ali temos mais bancos para quem quer sentar assistir então tem toda uma infraestrutura aqui bem legal bem bonita aqui é muito requisitado pelo pessoal final de semana durante a semana o pessoal fica aqui curtindo então essa área que dá para ser utilizada separadamente se alguém quiser reservar aqui utilizar a quadra e outra pessoa quiser outro condomínio quiser usar aqui o espaço da churrasqueira fica tranquilo e aí fica ao lado aqui do estacionamento né já temos o estacionamento e aí e aí e aí